A Gabriela Araújo, boa tarde, seja bem-vinda uma vez mais. Por que a senhora acha que este é o tamanho ideal, levando-se em conta esse custo e o momento pelo qual passa o país do ponto de vista fiscal, que já vem desde 2013, 2014, numa situação bastante delicada, 15, 16, foi uma tragédia financeira. Embora tenha se recuperado em boa parte dos problemas, a gente tem visto a tentativa de, digamos, otimizar os recursos ou gastar bem o recurso público em várias áreas. Como os poderes são independentes, o Congresso decide o que faz, como faz também o Poder Judiciário, o que não faz sentido na cabeça do cidadão, porque a fonte única do dinheiro do Estado é justamente o imposto do cidadão, e ele, obviamente, paga pelo serviço público como um todo. Por que a senhora acha que deve se manter essa estrutura com 513 deputados e 81 senadores? Adalberto, eu concordo com a preocupação sua e também do deputado Coronel Tadeu, a gente tem que pensar em reduzir o orçamento, acho que é uma preocupação legítima, mas eu discordo da forma, cortando o número de deputados. Por quê? Porque eu entendo que a nossa casa legislativa é a casa do povo, é onde o povo brasileiro se sente representado, nós temos um país de dimensão continental, com diversas regionalidades, na verdade, uma questão que eu acho que é até problemática, que a gente deveria até pensar em redistribuir o número de deputados por Estado, hoje existe aí uma discrepância com relação à distribuição regional. São Paulo, por exemplo, se eu não me engano, também é o Estado que o deputado Coronel Tadeu representa, é o Estado mais subrepresentado na Câmara dos Deputados. Então, existem ajustes que a gente precisaria que fossem feitos, mas eu não entendo que seria reduzindo o número de deputados, até porque a função dos deputados também é revisar o orçamento, não é somente a produção de leis, apresentando o povo, não é somente a produção de leis, mas também a revisão de orçamento. Então, eu acho que daria para cortar o orçamento de outra forma. Nós temos diversas comissões, a gente tem na Câmara dos Deputados, se eu não me engano, são 25 comissões permanentes, no Senado Federal são 12 comissões permanentes, fora as comissões especiais, as CPIs, é preciso braços para trabalhar nisso. O deputado Coronel Tadeu, que está aqui presente também, eu sei que ele participa de diversas comissões, e é um trabalho importantíssimo que esses deputados e deputadas realizam. E para a gente conseguir representar o corpo social, a diversidade, o pluralismo, inclusive político e partidário, que existe no Brasil, a gente precisa de um número mínimo. Eu até peço licença que eu peguei aqui os números, aí eu anotei porque eu não sei de cabeça, né? Eu peguei os números dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que tem uma população um pouco maior que a do Brasil, nós temos ali 433 deputados e 100 senadores. É muito parecido com o Brasil. Qual que é a diferença dos Estados Unidos com o Brasil? É que ali, eles a cada 10 anos, mais ou menos, eles atualizam o censo e redistribuem a quantidade de deputados que terão ali participação por Estado, para ter uma representatividade regional maior. E é algo que aqui no Brasil a gente não faz desde 93. A nossa situação atual, desde 93, permanece inalterada. Embora a nossa Constituição estabeleça a possibilidade da gente redistribuir, repensar ali os números de deputados por Estado, a gente tem, por exemplo, e aí eu vou pegar dados de novo, que eu também não sei de cabeça, tive que anotar. No Acre, nós temos uma população de mais ou menos 900 mil pessoas, no Roraima, mais ou menos 650 mil, e eles têm oito deputados, né? E no Estado de São Paulo, somos em aproximadamente 44 milhões e temos somente 70 deputados nos representando na Câmara. Então, o voto do povo, da população paulista, ele vale menos do que o voto da população que vive no Acre. Então, talvez, para equilibrar o Estado de São Paulo, embora a nossa Constituição não permita, e aí fica a sugestão, aqui nós estamos com um deputado presente, seria repensar nesse limite de apenas 70 deputados por Estado, de repente ampliar, né? A gente podia até pensar nesse modelo, como eu já comentei, dos Estados Unidos, ou então o modelo alemão, na Alemanha, inclusive, aí aqui peguei mais dados, se vocês me permitem, são 83 milhões de habitantes, mas eles têm 736 deputados e 71 senadores. Então, assim, nos países, se a gente for olhar pelo direito comparado, a Câmara dos Deputados, o Parlamento, é o poder mais importante de qualquer Estado. Então, respeitosamente, discordo de a gente cortar gastos cortando os representantes do povo. Talvez a gente pudesse cortar o gasto por outro lado, mas não dessa forma.